Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer uma velinha natalina. Esse rolinho aqui é de papel alumínio. Ele é mais ou menos desse tamanho. Eu cortei um pedaço e vou fazer uma vela. Para isso nós vamos precisar de EVA, eu usei esse aqui, com glitter, para colocar o fundo. Eu aproveitei o pedaço, eu já tinha aqui, ó. Isso aqui era uma árvore. Então, eu recortei, né, para aproveitar os pedacinhos. Coloquei o EVA, coloquei a cola, coloquei assim, ó. Colei e depois recortei. Ficou aqui. Para ela segurar aqui, ficar aqui de pé. Vamos precisar da cola, a tesoura, né, para a gente cortar, o estileto que eu pedi para meu esposo cortar. É duro, ó. Isso aqui é bem duro. Vamos pegar uns pedacinhos de fita, que a gente está decorando. Marcinho. Tenho aqui essa flor. Vou ver se dá para me encaixar ela aqui. Vamos utilizar alguns pedacinhos de EVA. Cortado assim, umas telinhas. Vou ver se eu coloco em algum lugar aqui. Pedacinho de tecido. Para a gente estar cobrindo. Se a gente quiser fazer sem tecido, a gente pode pintar. Colocar PVA, né, a tinta PVA, passar Prime, de acordo com a pessoa. Como eu vou encapar? E esse tecido aqui não dá para ficar transparente, ó. É só colocar mesmo o tecido. Vou precisar de um círculo para a gente estar colocando. Na parte de cima, para colocar a chama. Dobrei. Dobrei assim. E fiz um corte aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui eu vou colocar aqui. E aqui. Cortei. O formato de uma folhinha. Para a gente estar fazendo a chama da vela. Aqui eu vou encaixar aqui. O corte que eu fiz. Assim. E aqui eu boto um pinho de cola e fecho, assim, para ficar a chama. Então, vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, terminamos. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixem um joinha pra nós. Quero deixar aqui um beijo para todos vocês que estão inscritos, né? Inscrita no meu canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau.